E aí pessoal, beleza? Eu estou mostrando aqui para vocês o novo lançamento no Brasil da Xiaomi, que é uma marca chinesa e teve seu lançamento no dia 7 de julho, que chegou apenas com um produto e fez um grande sucesso no mercado brasileiro com apenas 3 semanas de vendas, né? É o Xiaomi Redmi 2. É um celular muito bonito, tem uma configuração bem legal, um preço muito acessível e como é que ele está sendo vendido no Brasil, né? A princípio, a Xiaomi está fazendo um método de vendas inovador, onde o mesmo está sendo vendido só através do site e tem um evento de vendas. Por exemplo, toda terça-feira você se pré-cadastra antes, né? Aí ao meio-dia da terça-feira o site abre a venda para você estar efetando a compra do seu Redmi 2. Então, a princípio, o celular, ele só vem, ele vem somente o celular, não vem com fone de ouvido. Caso você queira comprar fone de ouvido, você tem que comprar um fone de ouvido à parte, né? E ele tem a opção de você estar comprando a película. Capinhas, tem alguns modelos, né? Algumas cores diferentes, né? Ele vem com um carregador de 2A, que ele possibilita estar carregando a bateria muito mais rápido do que os convencionais. E vem também o cabo de dados, né? Juntamente com o produto. No caso, só o produto vem o celular, o carregador e o cabo, não vem mais nada. Tudo isso aqui é comprado à parte. A película, a capinha, fone de ouvido, é tudo à parte. Vou falar um pouco agora das configurações do Redmi 2. Ele tem uma câmera traseira de 8 megapixels, grava vídeos em Full HD e 80 pixels. Tem uma câmera frontal de 2 megapixels e grava em 720. Tem uma tela de 4.7 polegadas. Ele é muito leve, muito pequeno. Ele tem uma boa posição de você mexer na tela, onde você consegue clicar em qualquer parte da tela apenas com o dedão. Isso facilita bastante o manuseio do aparelho. Ele tem um processador Qualcomm Snapdragon 410, que é o único modelo de aparelho que tem arquitetura 64 bits. Ele é quad-core e tem 1.2 GHz da CPU. Adreno 316. Ele tem 1 GB de memória RAM, memória interna de 8 GB e tem uma bateria de 2.200 mAh, onde você consegue estar usando o aparelho o dia inteiro e ele consegue segurar a bateria. Para começar a câmera, vou fazer na sequência aqui, vou falar um pouco rápido de cada componente. Tem uma câmera muito boa, ótimas qualidades. Tem uma ótima qualidade de foto. Ele tem o foco automático, tem o modo HDR. Você tira a foto que ele tem vários tons de luz. Sabe aquela foto que fica escura embaixo e pega a parte do céu? Aí você não consegue enxergar mais nada na parte de baixo. Ele consegue mesclar essas fotos e tira uma foto final parecida com a intensidade de luz. Com o HDR desligado, você consegue tirar várias fotos na sequência. Porém, com o HDR ligado, você tira a foto e ele demora alguns segundos pensando para pegar o melhor tom de luz. E demora um pouco mais, você não consegue tirar a foto na sequência. Com o HDR desligado, você consegue tirar com uma boa velocidade de disparo. Vou falar um pouco aqui das funções que você consegue ver em tempo real, né? Por exemplo, em outono, mosaico, espelhado, você vê em tempo real como que vai ficar a foto. É bem legal também. Aqui embaixo tem algumas configurações que você pode estar alterando, né? O modo Beautiful, que você aponta para o rosto da pessoa, né? Ele tenta identificar qual que é a idade e ele aplica alguns filtros, diminuindo imperfeições na pele, espinhos, deixando a pessoa mais bonita, né? Assim como diz a própria função. Mostrando aqui um pouco do vídeo, A câmera também é muito boa, uma ótima resolução. Depois eu vou estar mostrando alguns exemplos de vídeos gravados nele, né? Como é que fica a qualidade do vídeo final, para você olhar no computador, por exemplo. Aqui tem a qualidade da câmera de selfie, né? Que ela é bem legal também. Resumindo, a câmera é isso. Não tem muito mais o que falar, né? Grave 1080, não tem muito mais o que falar com isso. Resumindo, é uma câmera muito boa, pelo preço do celular. Então aqui tem a galeria de fotos, né? Que mostra as fotos recentes. Bem legal também, ó, a estética do... Ele demora um pouco para abrir, né? Mas é bem legal. A qualidade de vídeo é muito boa dessa tela também. Voltando aqui, o player de música. Simples, não tem muitas funções. É o necessário para qualquer pessoa que gosta de música. Tem aqui a biblioteca, as pastas. Outra coisa legal do Redmi é que você consegue baixar vários temas diferentes, né? Que eles disponibilizam, que você pode entrar aqui nessa área de temas e baixar o tema que você quiser. Muda totalmente a cara do smartphone, né? Ele muda tudo. Tela de início, o formato dos ícones, o menu fica diferente um pouco, né? Muda o teclado, fica bem diferente e você tem vários temas que você pode estar escolhendo. Lembrando que eu estou na internet um pouco lento aqui, né? Mas ele abre bem rápido todas as guias da internet. Configurações. Qualquer tipo de configuração, você entra nessa área aqui. Cartões de memórias, Wi-Fi, Bluetooth. Tem alguns sub-itens, né? Tem um mais aqui. Modo avião, VPN, etc. Notificações. Você consegue estar trocando, né? Se você quer ou não ser notificado. Consegue trocar a cor do LED, que é embaixo aqui. Para, por exemplo, mensagem ficar azul. SMS ficar vermelho. Você pode estar escolhendo a cor, inclusive. Tela de bloqueio. Configurações de som. Não perturbe. Configurações adicionais nessa parte também. Configurações de tela. Saturação, brilho, etc. Idioma, localização. A fonte. Você pode estar aumentando ou diminuindo o tamanho da fonte. Funções da bateria, né? Lembrando, a bateria é muito boa. Dura o dia inteiro. Mexendo bastante no celular. Tirando foto, gravando vídeo. Jogando. Tem algumas... Mostra o que consumiu sua bateria. Qual é o aplicativo que está consumindo, né? Quantos por cento que foi de tela. Ligação, chamadas de voz. Do Wi-Fi, etc. Aqui em cima você consegue ver um gráfico da utilização da bateria. Aqui está em 10 horas. Aqui eu usei bastante mesmo. Joguei bastante durante o dia. E acaba consumindo um pouco mais de bateria. Configurações de armazenamento. Você sabe quantos megas está livre no seu dispositivo, né? O que consumiu. Se foi dados, se foi imagens, se foi cache. Mostra as configurações do cartão de memória também. Estou com um cartão de 8GB aqui, mas eu estou pensando em comprar um maior. Algumas funções de acessibilidade, né? Tem... Tem opção para pessoas que têm deficiência visual, inclusive. Que eu não conheço. Como é que funciona esse aplicativo, né? Opções de backup. Restauração do sistema, etc. O menu em si tem muita coisa. Se eu for falar de tudo aqui, eu vou ficar um bom tempo, né? Eu estou falando no geral quais são as configurações básicas que você consegue estar mudando. Configuração de câmera, segurança, galeria, música. Tem QR Code, que é o leitor de QR, né? Que são aqueles códigos de barras que são quadrados, né? Que tem vários pontos. Que na maioria dos celulares você tem que baixar o aplicativo para estar lendo isso. E aqui sobre o telefone. Que está falando todas as... A versão do Android, né? Que é a 4.4 KitKat. A versão do MIUI. Eu atualizei... Assim que eu peguei o aparelho, se eu não me engano, era a versão 5 e alguma coisa. Eu já atualizei um ad-lib de 600 MB, né? E já atualizou para a última versão. Mostra o CPU, que é o quad-core 1.2. A memória RAM, a memória interna. 8 GB. Só tem 700 MB, porque eu já baixei bastante coisa. Tem outras opções aqui e tal. Status do telefone, que mostra... O nível da bateria, a potência do sinal. Qual é o modelo da rede que ele está conectado. Se está em home ou não, etc. Consegue trocar tema por aqui. Enfim, resumindo, ele tem tudo que você vai configurar no seu celular por aqui. Tem a Play Store, né? Mesmo tendo o MIUI, a gente consegue baixar qualquer aplicativo do Android através da Play Store. Aqui tem algumas ferramentas. Aqui é onde você faz as atualizações do sistema. Tem o rádio, gravador de áudio, relógio, calculadora, bússola, leitor QR, downloads, algumas configurações da conta MI, para você reportar algum erro aqui embaixo. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque isso aqui é bem parecido para qualquer tipo de smartphone, né? Então aqui não precisa entrar em tantos detalhes. E aqui já vem uma série de coisas do Google pré-instaladas, né? Tudo isso aqui já vem de fábrica nele. Não instalei nada. O aplicativo do YouTube, Google Chrome, Gmail, etc. Está tudo aqui. Vamos entrar aqui no site da MI Brasil. Só para dar um exemplo como é que ele... Então você rola, né? A página, ele não trava. É bem dinâmico. Aqui a internet é um pouco lenta, né? Mas ele é bem legal. A navegabilidade dele. Se você virar, ele também fica em modo paisagem. Então, aqui eu não vou entrar em muitos detalhes, né? Ele também tem agenda, um bloco de notas para você fazer notações. É legal ver o clima, né? Que ele é bem bonito. Aqui o formato que ele aparece. Ele é bem dinâmico. Tudo se mexe. Muito bonito mesmo. Ele busca a sua localidade e mostra todos os dados do local onde você está. Segurança. Aqui mostra os arquivos. Ele vem com o Facebook já instalado. O aplicativo do Facebook. E vem o Office, que você também consegue abrir documentos de Word, etc. Daqui, depois o SwiftKey. Para cá, tudo que eu instalei, né? Alguns aplicativos que a gente usa bastante durante o dia a dia. Aqui eu fiz o teste do AnTuTu. Eu não vou refazer. Provavelmente ele vai mostrar aqui qual foi o último resultado. Legal que assim que você entra no AnTuTu, ele já percebe que você vai fazer um teste de performance e ele dá uma opção. Ele fala aqui, ó. Parece que você está executando um teste. Você consegue mudar para o modo performance. Eu estou usando o celular no modo equilibrado, né? Para segurar mais tempo a bateria. E está aí a pontuação do Xiaomi no AnTuTu. Aqui mostra a posição dele, né? Eu achei um pouco estranho que ele mostra um outro nome de smartphone. E logo acima ele mostra o Xiaomi Mi 2. Eu não me entendi muito por que, né? Mas ele busca lá na base de dados internas da configuração do celular e ele dá esse nome aqui. Mas é bem parecido aqui a pontuação para o Xiaomi Mi 2. E aqui mostra mais alguns detalhes do dispositivo. A versão do Android, o CPU, a câmera, ele mostra 7.7 megapixels, né? Está um pouco abaixo do que é mencionado. E a câmera frontal também aparece um pouco abaixo. Eu só não lembro onde está aparecendo aqui. Mostra as especificações de tela. E a câmera, aqui ó, a câmera frontal 1.9, né? Um pouquinho abaixo do que eles mencionam nas configurações. Vou dar um exemplo aqui, né? De um jogo pesado agora, que é o Real Racing 3. Tem mais ou menos 800 MB, é um jogo bem pesado, né? Só para dar um exemplo de como é que ele se comporta com os jogos. Lembrando que eu fiz todo o vídeo no modo de economia de energia, né? Agora que eu vou entrar no jogo, eu coloquei no modo performance para ele ser um pouco mais rápido. Lembrando que eu fiz todo o vídeo no modo de economia de energia, né? Então, vamos lá. 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 Vamos lá.